O assunto agora é economia. O Polo Calçadista de Birigui está postando muitas fichas em uma feira que reuniu fabricantes e lojistas. É uma tentativa de dar fôlego para o setor que sentiu o baque da crise no ano passado. Ana Alice veio da capital paulista em busca de calçados de qualidade. Esta não é a primeira vez dela no projeto Comprador, realizado pelo Polo Calçadista de Birigui, que já está na 14ª edição. Esse já é o quarto ano que nós viemos. Sempre fizemos bons negócios aqui. Eu gosto da feira. Encontramos lotes, produtos bons. Já fechou negócio hoje? Já, vários. O evento tem como objetivo fortalecer a interação entre fabricantes e lojistas, trazendo bons negócios e qualidade aos produtos. 80% do Polo está representado aqui nas 35 empresas que estão participando. E nós temos um universo de lojista do Brasil como um todo, do interior de São Paulo, da nossa região, mas de vários lugares do Brasil. Isso nos permite ter a certeza dos negócios e, consequentemente, garantir as vendas para os próximos meses. Não que vamos fechar todas as vendas aqui, mas sinaliza como vai ser o ano para nós. Neste ano, são 35 expositores. Além de Birigui, também participam empresários de Penápolis e Araçatuba. Luiz Fernando está há 10 anos no ramo, 7 deles como participante da feira. A gente está tendo um número de vendas positivo e contatos também pós-feira, que a gente consegue pegar um resultado bom de vendas depois. Os lojistas vêm de várias regiões do país. Liliane não se arrepende da viagem que fez de Goiás para cá. Fechamos o negócio com calçados infantis, femininos e masculinos, masculinos e adultos. E daqui a pouco vamos fazer femininos, adultos. O que você achou dos preços? Excelentes, preços super acessíveis, de acordo com o mercado, que eu acredito que vão dar uma boa resposta de giro no ponto de venda. A expectativa do sindicato da categoria é bem positiva. A intenção é ultrapassar os 2 milhões de reais que o projeto gerou no ano passado e oferecer um olhar mais animador ao mercado. Queremos ultrapassar esse número com 3 milhões, ou seja, superar a casa dos 3 milhões. A gente sabe que não é um valor tão alto para um polo como o Birigui. Mas a gente tem certeza que esse número demonstra um crescimento, ou a volta no crescimento.